Olha só pessoal, estou aqui com três smartphones da Xiaomi, quer dizer, esses dois aqui são da Poco, mas é uma subsidiária da Xiaomi, então dá no mesmo. O que acontece é que o preço deles, na verdade, caiu e agora estão valendo muito a pena. São ótimos custos e benefícios aí do momento e olha só, vão vender muito aí, pessoal, agora nesse começo de 2021. Aproveita, tá? Eu estou aqui fazendo esse vídeo só para alertar vocês desses preços aí que estão valendo muito a pena, então o momento de comprar o seu Redmi 9, Poco M3 ou Poco X3 é agora. Vamos conferir mais detalhes aí sobre eles e falar mais desse preço depois da vinheta. E aí galera, até aqui eu me chamo Darlos Lima e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, então já entrando no assunto aqui, olha só, já vale lembrar, eu não vou comentar todas as especificações de cada aparelho. Para isso, vou deixar o link aí na descrição de três vídeos. Um onde eu falo totalmente aí do Redmi 9, todas as especificações dele, faço teste de câmera, de jogos, tá? Vou deixar o link também do vídeo onde eu falo todas as specs aí do M3 e também do Poco X3, tá? Então, voltando a falar do assunto, que é o preço, esse aparelho estava em média R$ 1.200, só que no final do ano ele subiu para R$ 1.600 e aí então não compensou mais eu fazer a indicação para você. Deixei ele de cantinho, tá? E agora voltou para a casa R$ 2.200 na Amazon Brasil, tá? E agora está valendo muito a pena, pessoal. Aproveita aí, já já vou comentar algumas informações dele. O Poco M3, pessoal, chegou ali por volta de R$ 1.700, R$ 1.800 através dos importadores, tá? Só que agora o preço baixou e está pouquinho mais do que R$ 1.300. Então, por esse preço eu já consigo recomendar o Poco M3, tá? Tem a versão de 4GB de RAM e 64GB e tem também a versão de 4GB de RAM e 128GB. Eu não comentei, mas esse aqui tem a versão mais básica, que é a versão de 3GB de RAM e 32GB de armazenamento interno. Só que essa aí eu já não recomendo, porque muita gente comprou e está reclamando, está relatando aí alguns travamentos, tá? Então, recomendo a versão do Redmi 9 de 4GB de 64GB. Olha só, agora falando do Poco M3 aqui no caso agora, ele chegou custando mais de R$ 2.000, só que, pessoal, eu encontrei aqui uma promoção dele, tá? Uma venda aqui, um anúncio na Amazon Brasil por R$ 1.700 e um pouquinho, tá? Então, está compensando bastante a versão de 4GB... 4 não, nem tem versão de 4GB de RAM. É de 6GB de RAM e 64GB de armazenamento interno, tá? Essa aqui é de R$ 6.128, então ela vai estar um pouquinho mais cara, tá? R$ 1.900 e alguma coisa, mas também está valendo muito a pena, porque eu paguei quase R$ 2.200 nessa aqui. Nesse aqui, tá? E agora, falando de algumas informações técnicas, eu vou deixar as caixinhas aqui do lado, tá? Olha só, e aqui, pessoal, Redmi 9, pessoal, tem aí um processador da MediaTek, que é o LG 80. É um processador que é um pouquinho melhor, tá? Do que o Redmi Note 8. Na verdade, do processador do Redmi Note 8, que é o Snapdragon 665. Essa aqui é a versão de 4GB de 64GB e é um aparelho muito bom, vai ter um desempenho razoável, você vai conseguir rodar todos os seus jogos aqui de boa, e é claro que não vai rodar com gráficos no máximo. E em questão de bateria, 5.020 mAh de bateria, tá? Câmera, tem uma câmera de 13 megapixels, e eu não sei as outras aí, esqueci aqui logo de mente, mas vai estar aparecendo aí na tela, tá? E tem um conjunto até bacana de câmera, só que se você sair de um aparelho como o Redmi Note 8, tá? Você sentirá aí uma certa já perda de qualidade nas fotografias. Para quem quer fotografar tudo aí de boa, tudo enquanto, já vai para o Pokémon 3, que a gente vai falar dele já já. Então, não tem NFC, tem uma versão que, para alguns mercados aí, que tem NFC, tá? E, pessoal, ele tem aí a opção também, né? A compatibilidade com Wi-Fi 5 GHz. Então, o Wi-Fi 5G, ele vai ser compatível. Não falei da tela dele, mas ele tem uma tela Full HD de 6.53 polegadas, tá? É uma tela muito boa. Tem aqui o notezinho em gota, pessoal. Olha só, tem o note em gota. Deixa eu colocar aqui na Google Play para você ter ideia aí do que eu estou falando. O modo escuro está ativado. Então, olha o notezinho dele aí, tá? O note para abrigar a câmera frontal. É um celular bem completo e que, por esse preço, está compensando pegar sim. Eu espero que baixe até mais, abaixo dos 1.200 reais. Olha só, agora aqui, com o Poco M3, que é praticamente um lançamento aí. Tem um conjunto muito bom de câmera. Câmera de 48 megapixels, mais uma secundária de profundidade, tá? Um sensor de profundidade de 2 megapixels e também 2 megapixels macro, tá, pessoal? E ele traz uma tela Full HD também, uma tela de... Que é o mesmo tamanho, da do Redmi 9, que é uma tela Full HD de 6.53 polegadas aí, pessoal. Só que ele tem um brilho um pouquinho superior a esse aqui. Se você querer conferir, né? Tem um comparativo desses dois aqui. Então, meu amigo, confere o comparativo aí. Olha só, bateria incrível. 6.000 mAh, meu amigo. Sim. Poco M3, 6.000 mAh de bateria. Traz o processador Qualcomm Snapdragon 662. Sim. Snapdragon 662. Que é um pouquinho inferior ao MediaTek LG 80, tá? Só que em questão de comparar em geral, eu já indicaria mais esse aqui. Esse aqui tá mais completinho, apesar de que somente em jogos ele vai ter um pouquinho de perda em desempenho. Mas não vai ser tanto assim, não, tá? Ele tem alto-falante estéreo, pessoal. Olha só a câmera dele aí, tá? Acima do notezinho aí tem o alto-falante estéreo dele. Então, é uma experiência, você vai ter uma experiência de som muito boa aqui quando você estiver fazendo aí suas jogatinas. Ele já chega com a MIUI 12, tá? Vale lembrar, com a MIUI 12 baseada no Android 10. É compatível também com o Wi-Fi 5 GHz. Então, você terá tanto 2.4 como 5 GHz aí. Então, você vai ter uma navegação bem mais rápida aí, conectada, né? Ao Wi-Fi 5G. E agora, pessoal, vamos falar do aparelho mais completo da lista. Esse aqui é o Poco X3. Pessoal, é um aparelho muito completo, tá? É um aparelho que traz aí várias opções de câmera. Tem a câmera ultra-wide, tem a câmera principal de 64 megapixels, tem a câmera macro. Bem completinho, tá? Olha só a logo dele aí. Só essa logo grande aí que eu achei desnecessário, tá? E olha só. Tá presente nele aqui o Snapdragon 730G. 732G, no caso, pessoal. Que é um processador muito completo. Um processador bem completinho. Que vai ser... Vai ter um desempenho, no caso, muito bacana em todos os jogos. Como PUBG, Call of Duty, Fortnite e outros jogos aí, tá? Olha só, pessoal. Ele traz uma tela de incrível. 6.67 polegadas. Que é a mesma tela, tá? O mesmo tamanho ali do Redmi Note 9S. É uma tela Full HD, tá bom? E o notezinho ali, em gota. Em gota não. É um furo na tela aí. Olha só. Furo na tela, lá em cima, para abrigar a câmera frontal. Essa aqui, pessoal, é a versão de 6GB de RAM e 128, tá bom? Tem também a versão de 6GB de RAM e 64GB de armazenamento interno. Que é a versão que tá aí por esse preço de pouco mais de R$1.700. E que tá compensando bastante. Só vai ter um pouco menos de armazenamento. Mas os recursos vão ser o mesmo, tá? Esse aqui tem 5.160 mAh de bateria. Que é uma opção muito boa. É uma bateria até boa, tá? Que vai durar o dia todo aí sem nenhum problema. Em relação ao NFC, já vem dizendo na caixa, né? Poco X3 NFC. Então, não vou nem comentar mais sobre o assunto. E em relação ao Wi-Fi 5GHz, ele tem sim a compatibilidade. Você pode navegar o mais rápido possível aí. Conectado ao Wi-Fi, tá? 5G. Eu não poderia deixar de falar do alto-falante estéreo. Sim, quando você estiver aqui consumindo mídia, conteúdo, meu amigo, vai ser muito bom. Quando você estiver jogando também, segurando o aparelho aqui, você pode até tapar esse aqui, né? Tampar aqui esse alto-falante. Mas vai ter esse aqui para você ter uma imersão melhor sonora aqui no seu Poco X3. Bom, pessoal. Como eu falei, eu não ia me estender muito. Falar muito sobre cada aparelho, tá? Se você querer, como eu já disse no final do vídeo. Se você quiser conferir todos os detalhes de cada um desses aqui, links de vídeos falando de cada um, vai estar na descrição. Se você se interessou aí e querer comprar qualquer um deles, você é só ir na descrição aqui, comprar por esse link aí, que você ainda ajuda o canal. E a loja, é claro, Amazon Brasil. Sempre recomendo. É uma loja muito boa e eu esperei o momento certo para vir aqui compartilhar para vocês, né? E chegar a indicar um desses aqui. Porque quando o preço estava muito alto, não estava compensando, eu deixei de recomendar para vocês. Opa! Deixei de recomendar tanto esse como esse. Esse estava com preço até um pouco alto, deixei de recomendar. Mas agora voltou a valer a pena. Então, se quiser, aproveita que está muito bom. Talvez daqui a uns dias suba o preço aí. Então, se você está de olho nenhum, o momento é agora, tá? Pessoal, espero realmente que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo aqui. Um vídeo bem, eu acho que não foi tão rápido assim. Mas, muito em breve, eu posso estar trazendo aí com novos aparelhos, se você quiser. E se der tudo certo, né? Fico por aqui. Um grande abraço aí. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.